sobre esse tema aí, sobre o fiscal que tem dominado tanto o Ibovespa, a gente traz aqui para vocês na live das 19 horas. E passando aí para a próxima notícia, eu falei sobre queda de Petrobras, falei sobre novos diretores, né? E foi justamente o que aconteceu. A gente tem duas notícias sobre o Petrobras na live de hoje. A primeira delas é sobre essa questão aí dos diretores, porque a Magda Chambriar indicou aí três novos nomes para compor a diretoria executiva da Petrobras. Para o cargo de CFO ou diretor financeiro, foi indicado o Fernando Melgarejo, que é um executivo que trabalhou por 37 anos no Banco do Brasil. Durante cerca de três décadas, ele se dedicou à área financeira, atuou como gerente executivo na diretoria de finanças e relação com investidores aí do BB. Atualmente, ele é conselheiro de administração da Neo Energia e integra o comitê de auditoria da companhia. Além disso, ele é presidente do conselho de administração do Grupo Litel e conselheiro curador da Fundação do Banco do Brasil. Para a diretoria executiva de engenharia, tecnologia e inovação, Magda indicou a Renata Baruzzi, que ingressou na Petrobras há 38 anos. Ela é formada em matemática pela Unicamp e tem especialização aí em gestão estratégica de tecnologia pelo IBMEC. E, além disso, outro nome que foi indicado para a diretoria foi o nome da Silvia dos Anjos, que foi indicada aí para a diretoria executiva de exploração e produção. Ela que é uma geóloga aposentada pela Petrobras e tem mais de 40 anos de experiência na área de exploração e petróleo, tendo ocupado diferentes cargos gerenciais ao longo da sua carreira aí na Petrobras. Essas foram as primeiras mudanças propostas pela Chambriar na diretoria executiva da Petrobras, desde que ela assumiu o cargo de CEO há pouquíssimas semanas. E a gente vê, então, que as indicações vão ser submetidas agora aos procedimentos internos de governança da empresa, incluindo ali análise e conformidade para ver o currículo de todo mundo, ver se todo mundo passa aí no crivo da Petrobras. Se tudo der certo, essas três pessoas vão assumir aí a diretoria da Petrobras, vão assumir esses cargos que eu citei para vocês. Como eu falei, Fernando Melgarejo foi indicado como CFO, Renata Baruzzi foi indicada como diretora executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação, e para a diretoria executiva de Exploração e Produção, a indicação foi do nome da Silvia dos Anjos. Como eu falei, o cargo de CFO, obviamente, é o que mais chama atenção do mercado, é o que o pessoal presta mais atenção, que é o cargo do Melgarejo, que é ex-executivo do Banco do Brasil. Assim que a gente tiver mais novidades sobre o tema, a gente traz aqui para vocês na live das 19 horas, mas, como eu falei aqui, tem duas notícias sobre o Petrobras hoje, porque a gente teve atualização do valor dos dividendos, que é algo que já estava dentro do esperado, mas eu trago aqui para vocês, para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Porque a Petrobras, basicamente, atualizou o valor da segunda parcela dos dividendos, que são referentes ao balanço do fim de 2023, que vão ser pagos no próximo dia 20, ou seja, agora, dia 20 de junho, vão ser pagos esses dividendos. Essa é uma correção que é feita com base na taxa Selic. Conforme comunicado aqui pela Petrobras, eu até vou colocar aqui para baixo, porque está na matéria aqui a tabela, esses aqui são os valores. No caso da segunda parcela dos proventos que foram aprovados em 25 de abril, tem atualização para a taxa Selic, que é uma atualização de 0,04 centavos por ação. Com isso, a gente vê, aliás, 4 centavos por ação, perdão, pessoal. Com isso, o valor total para ser pago vai ser de 0,89 centavos por ação ordinária ou preferencial. Vai lembrar que qualquer uma das duas o valor é o mesmo. E, além disso, também tem essa segunda parcela dos proventos, que é uma outra parcela, mas que também vai ser paga no dia 20. A gente teve uma atualização pela taxa Selic de 0,02 centavos por ação e o valor anterior é de 0,55. Somando tudo, o valor que vai ser recebido pelos acionistas vai ser de 0,57 centavos também por ação preferencial ou ordinária. Como eu falei aqui, isso aqui é algo que a gente já vê, já é previsto. Logo quando os dividendos são anunciados, a gente sabe que tem essa correção pela Selic. Geralmente, quando a empresa anuncia os dividendos, ela já detalha no mesmo comunicado que, posteriormente, vai ser feita uma correção. E é justamente o que a gente viu agora. Então, só frisando, quem tem ações ordinárias ou preferenciais da Petrobras vai receber esses dois valores. 0,89 centavos por ação corrigidos pela Selic e 0,57 centavos também por ação corrigidos pela Selic. Então, é isso. Como eu falei, a data de pagamento é o próximo dia 20, ou seja, dia 20 de junho, próxima quinta-feira, quinta-feira da semana que vem. Se você tem Petrobras na carteira, você vai receber esses valores. Indo para as últimas...